A intenção do brasileiro de viajar pelo país chegou a 77,4% em abril. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério do Turismo, este é o maior percentual para o mês de abril nos últimos 10 anos. Em relação a abril do ano passado, a intenção de viajar pelo país cresceu 11,2%. O Ministério do Turismo aponta três razões para a projeção do turismo nacional. A alta do dólar, que encarece os destinos estrangeiros, a melhoria da infraestrutura de aeroportos e atrativos turísticos nacionais e também o número de feriados neste ano. Os meios de hospedagens preferidos pelos brasileiros continuam sendo hotéis e pousadas, seguidos por casas de parentes e também de amigos. A pesquisa Intenção de Viagem é realizada mensalmente com 2 mil pessoas em sete capitais brasileiras, que correspondem a 70% do fluxo turístico do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida.